Oi, meu skate, hein? É, tá aí de baixo. Vai na cama. Música Tento entender Imaginar Vou tentar esquecer Encontraria O que você me disse Já ficou pra trás Não tento esquecer Porque foi forte demais Não quero te perder Não quero te esquecer E espero viver Pra sempre com você Não quero mais voltar atrás Porque o que você me disse Foi forte demais Oh 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 Vou tentar te entender, eu não consigo te esquecer Vou tentar mais uma vez, pensar no início e tentar te esquecer É, 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 é Tudo passar Tudo passar Tudo passar Vou tentar te entender, eu não consigo te esquecer Tudo passar longe demais, pra que viver sempre para trás Vou tentar te entender, eu não consigo te esquecer Tudo passar longe demais, eu não consigo me ver em paz Eu não consigo mais ficar Eu não consigo mais ficar